O canal Aqui Tem História apresenta Brasil, uma república oligárquica. Primeiro vamos entender o que é oligarquia. São grupos ligados à elite econômica do país, em geral, formados por grandes proprietários de terra, grupos lobistas de interesses próprios e bancadas autônomas. O poderio econômico lhes garantem o poder intimidatório sobre a população e garante o domínio da política brasileira. No ano de 1894, dois grupos oligárquicos tomam o poder no Brasil. Os cafeicultores paulistas e os agropecuários mineiros, eles articularam para assumir o poder e controlar a república. Esse período ficou conhecido como República Café com Leite. O nome desse acordo era porque São Paulo era produtor de café em Minas Gerais de Leite. Assim, a escolha do presidente ficava com o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. Essa política era muito criticada pelos empresários ligados à indústria, que naquele período estava em expansão. Para garantir que o resultado da votação fosse de maneira desejada pelos articuladores da política do café com leite, utilizavam-se de diversas ferramentas, entre elas o coronelismo, o voto de cabresto e a política dos governadores. A política do café com leite que inicialmente foi o arranjo político no qual se lançava um paulista candidato a presidente e um mineiro a vice-presidente. As eleições presidenciais ocorriam, de quatro em quatro anos. No Congresso havia a Comissão de Verificação de Poderes que era um órgão encarregado de fiscalizar o sistema eleitoral brasileiro, que não ratificava parlamentares eleitos que não apoiassem a política das oligarquias. O fortalecimento dos coronéis foi uma das consequências dessa política. Como os governadores precisavam sustentar politicamente o governo federal, as oligarquias estaduais passaram a manipular as eleições de senadores e deputados, para assim fortalecer o presidente da república. Os presidentes eleitos usavam sua influência política para beneficiar os cafeicultores e garantir sua permanência no poder. Para isso, o modelo de eleição da época, que não exigia o voto secreto, era fundamental. Outra consequência dessa política era a predominância de São Paulo e Minas Gerais perto dos demais estados, chegando ao ponto de controlar acordos para a sucessão presidencial por mais de 30 anos. Essa consequência era a política do café com leite. No entanto, a república oligárquica não foi um período tranquilo na história do Brasil. Os grupos e partidos que se encontravam fora do círculo do poder, como as classes urbanas, protestavam contra o governo. Podemos citar como exemplo a revolta da vacina, a guerra do contestado ou a revolta do forte de Copacabana. Os trabalhadores lutavam pelos seus direitos através de greves e os donos de fábricas por meio de associações empresariais. As oligarquias dominantes possuíam medo da classe trabalhadora, os oligarcas rurais procuravam sucatear a educação e a indústria em nome do seu projeto de poder. O período da república oligárquica se encerra quando Getúlio Vargas, candidato derrotado nas eleições de 1930, impede a posse de Júlio Prestes. Com a Revolução de 1930 outros atores sociais entraram no cenário político brasileiro modificando certas formas de governar. O canal aqui tem história e agradece sua audiência, solicita seu joinha, compartilhe nossos conteúdos e até breve. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Cazuza.